Bem vindos ao meu canal Olá eu sou a Melina Tenho aqui um convidado especial Tomás Andrade Está tudo bem? Está tudo e contigo? Também O que é que tens feito? Tentado fazer trabalhos em casa E ver se iria jogar de vez em quando Eu também jogo E jogas o que? Jogo no PC Ok Vamos para a primeira pergunta Gostaste do papel que fizeste na Terra Brava? Gostei Sim Próxima pergunta Qual era o horário que tinhas quando gravavas? Era sempre a seguir às aulas Às vezes gravávamos aos fins de semana Mas quando era aos fins de semana era sempre aos sábados e normalmente era de manhã Boa Próxima pergunta Preferes gravar novelas ou filmes? Os filmes são mais levados ao pormenor Os filmes são mais levados ao pormenor Quando se está a gravar Ok Próxima pergunta Como te sentiste ao cortar o cabelo para o filme? Ah Nesse filme Nessa corte a me traje em um rosto Eu cortei o cabelo Portanto Ou seja Não foi antes de gravar A primeira cena do filme É o meu pai no filme a rapar-me o cabelo E portanto foi a minha experiência engraçada Eu gosto de cortar o cabelo Eu gosto de cortar o cabelo E costumo rapar no grão Portanto foi gira Tá Próxima pergunta Ser ator é a profissão que queres para o futuro? Sim Estou bem sim Perdeis-te algum contacto com os outros atores? A nós Como temos um grupo Como todos os atores da novela Temos um grupo no Whatsapp Mantemos-nos todos relativamente em contacto com uns com os outros Obviamente há uns com quem nos mantemos mais Com mais contacto No meu caso é por exemplo o Renato, a Mariana A Francisca também A menina que faz de Sara Na novela portanto sim Mas mantemos-nos em contacto Com menos para já Próxima pergunta Também sei que desfilaste na moda da cidade Como foi desfilaste? Eu não gostei muito simplesmente porque eu não gosto de desfilar Não é o género portuguesa que eu gosto Estava com os amigos portanto Isso foi ligeiramente melhor mas Não é algo que eu quero repetir Eu também tanto Próxima pergunta Qual foi a tua maior conquista? Provavelmente Provavelmente vou ter ido à alta definição E também ter E também ter Graças ao meu trabalho na tal film No moço ou corta metragem Também tive a sorte de ter nomeado Para quatro categorias Para quatro categorias e ter ganho duas Portanto isso também foi uma boa conquista Boa Como foi andares na escola já que és uma cara da televisão? Não foi muito diferente dos anos anteriores Foi... Foi... Obviamente É inevitável ter sido diferente Porque muita gente da escola Conheciam os professores Os contínuos Portanto Obviamente é diferente Mas não foi assim Não foi estranho Portanto foi bom Eu faço desfilhos Eu faço desfilhos E a minha Apresentadora É a Laura Abrajo Que fez Lea Terra Brava Conheces? Acho que não Acho que não Pelo menos pelo menos Vem Só ouvindo o nome Não conheço Talvez pela cara Veja Arlete Acho Acho que não vou lá Assim Mas talvez Talvez Conheça Ok Sais A rua Normalmente? Jantar no Mac? Compras no Shopping? Essas coisas? Agora Estando confinado Não É raro de sair Só sai quando Às vezes até ir fazer um Um passeio higiênico Ou às vezes Ir simplesmente Andar de skate Ou bicicleta Dar uma volta Não tenho ido muito à rua Como disse Mas em tempos normais Em uma realidade normal De vez em quando Vou a jantar E almoçar recora Com uns amigos meus Ir às compras Não é tão habitual Só que quando é ir Para ir ao supermercado Com os meus pais Ou comprar vinis Ou sapatos Coisas do género Como é que é ir ao supermercado Com os seus pais? É normal Ajudo-lhes nas compras Umas vão buscar umas coisas Outras vão buscar outras Acabamos sempre por trazer Mais coisas do que está na lista Mas isso acho que é Normal para toda a gente As pessoas pedem fotos? Às vezes sim Às vezes pedem Pergunta especial Vai sair com alguém no dia dos namorados? Não Não Pelo menos este ano não Não só porque estamos confinados Mas também não tenho Ninguém com quem sair Porquê? Pelo menos para já Porque não Não moro com ninguém Não tenho ninguém com quem sair Boa Chegamos ao fim Obrigada Tomás Pela entrevista Queres deixar uma mensagem aos fãs? Nestes tempos estranhos que vivemos Que se mantenham seguros Para voltarmos a uma realidade normal Em breve Se inscrevam ao canal da Melina Ativem o sino das notificações E deixem um like Beijinhos Boa quarentena Beijinhos Obrigado De nada E eu quero que vocês deixem muito like, like, like Subscrevem aqui em baixo E... Ativem o sininho